Salve, salve, Nação Coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui. Aqui é o canal do Ferrão, aqui é muito melhor. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenine, muito prazer. Meus irmãos, vamos entrar agora na sala de imprensa para conhecer um novo treinador do ferroviário, Matheus Costa. Ele que vai dar uma entrevista coletiva para nós conhecermos um pouquinho mais do profissional Matheus Costa. Ele está entrando aqui agora e nós vamos exatamente para essa entrevista coletiva neste momento. Vamos lá, professor. Vamos lá, vamos lá. Vamos conhecer o homem. Boa tarde a todos. Satisfação imensa estar aqui apresentando o nosso novo comandante. Comandante esse, com o qual nós traçamos um perfil, um perfil vitorioso. e nós estamos bastante felizes e confiando que o ano de 2024 vai ser tão bom quanto o ano de 2023. Matheus, seja bem-vindo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos traçar e conquistar todos os nossos objetivos. Professor, o senhor está vindo para um clube grande ferroviário aqui da grande capital da cidade de Fortaleza. Já foi com a experiência pelo nome, com confiança, contigo na Floresta também. Agora, o que é que te faço pela cabeça em relação ao ferroviário, Série C, o objetivo principal, subir para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? A responsabilidade que te cerca nesse momento, professor? Boa tarde a todos. Primeiro, muito feliz pelo convite. Agradecer ao Raul, agradecer ao presidente, agradecer a toda a diretoria. É mais um desafio, e digo esse, um desafio enorme na minha carreira. Um treinador chegar no momento atual do clube, a gente sabe da importância e da responsabilidade que é. E muito feliz e motivado em, mais uma vez, retornar a essa região. E com um calendário que dispensa comentários, que é o do Ferroviário em 2024. O que passa na minha cabeça são as melhores coisas possíveis. Você encontrar um clube que acaba de ser campeão nacional, então, é um poder midiático nesse momento muito grande. Ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. E as competições que o clube tem no ano de 2024, já mostram a responsabilidade que teremos pela frente. vão fazer com que a gente eleve ainda mais o nível do que foi no ano de 2023. Como é que você está encarando esse momento? Você chega vindo de um livramento do Floresta, e agora você chega para o Ferroviário com o objetivo, na Série C, de chegar a um título, ou até mesmo um acesso à Série B. Essas foram desafios diferentes, né? Quando eu vim para cá recentemente, em outro clube, era um contexto bem claro, que era uma permanência, em um momento muito conturbado, porque quando você chega em um clube nesse momento, você sabe... Hoje eu vejo um clube... Eu vejo uma situação completamente diferente. Talvez eu tenha que me adaptar muito mais ao clube do que o clube a mim, como foi na minha outra passagem aqui em Fortaleza. Hoje eu pego um clube que está vivendo um momento maravilhoso e excepcional, uma sinergia com a torcida que dispensa comentários. Eu vejo torcedores aí que eu já acabei conversando e encontrando, a alegria é contagiante, a felicidade deles. E isso aumenta mais a responsabilidade. Sabendo que a gente vai ter muito tempo de pré-temporada para trabalhar, então é um outro contexto completamente diferente, mas com uma responsabilidade muito maior até por tudo que o clube fez no ano de 2023. Boa tarde, Vladimir Lenini, do Canal do Ferrão. O Ferroviário fez um time que encantou a todos nesse ano de 2023. Agora, em 2024, existem esses desafios que a gente já conhece. O primeiro deles, a pré-Copa do Nordeste. Com essa espina dorsal que foi mantida aqui, você já tem nomes em cabeça, juntamente com o Raul, sendo trabalhado para que venha e nós consigamos essa vaga na fase de grupos? Sem dúvida alguma. Temos alguns nomes já, temos conversado com alguns atletas. Óbvio que não podemos divulgar, até para não valorizá-los no mercado afora, mas são situações que nós estamos trabalhando diariamente. Em um primeiro momento, o nosso grande objetivo era a busca da renovação. E a gente sabe que qualquer equipe do mundo que se torna campeã nacional invicta, há uma valorização nesses atletas. Então, nem todos o clube conseguiu manter, mas nós temos que valorizar aqueles que o clube conseguiu manter, porque a gente sabia da dificuldade pela valorização que se tornou esses atletas devido à campanha que fizeram. E, em um segundo momento, estamos buscando continuar qualificando o elenco. Alguns atletas até já foram mencionados, outros a gente ainda não pode citar, porque está em período de negociação. E a gente sabe que esse grande desafio começa já no dia 7. Acredito que na primeira, ou segunda semana de janeiro, nessa pré-Copa do Nordeste, que é o nosso primeiro grande objetivo, entrar na fase de grupos da Copa do Nordeste. não só pela competição em si, que é um glabur especial, onde eu já tive a oportunidade de disputar, mas também todo o poderio financeiro que pode trazer para o clube. E isso vai nos fortalecer ainda mais para o nosso calendário de 2024. Eu queria saber como foi o seu primeiro contato com o Ferroviário, com a sua contratação. Quem é que decidiu ter trabalhado no momento? Certo. Foram as melhores possíveis. Muito feliz. A gente sabe de toda a história, todo o peso de trabalhar no Ferroviário. E hoje eu sou um privilégio de ter recebido este convite. E não tive dúvida alguma em aceitar. Não só pelo momento do Ferroviário, mas também por toda a sua história. Professor, você acompanhou a Série D, o acesso ao Ferroviário, o jogo ao Ferroviário, essa campanha épica. A minha pergunta é, se você pudesse ficar com alguns dos jogadores que foram embora ou não acertaram contratos, você ficaria com quem? Muito difícil, assim, quando você não está realmente no dia a dia, você elencar a importância de cada atleta que acabou não ficando no clube. É uma forma muito subjetiva, eu de fora falando. Agora, eu parabenizo o clube e aqueles atletas que conseguiram, que o clube conseguiu fazer, permanecer. porque são jogadores que foram de fundamental importância para essa campanha. E cabe a nós agora ter a capacidade daqueles atletas que acabou não ficando, a gente conseguir repor à mesma altura. Bom, professor, a gente falou aqui sobre a Copa do Nordeste, que é o primeiro desafio, mas nós temos quase que paralelo a isso o campeonato cearense, onde o ferroviário está quase três décadas sem conquistá-lo. O torcedor está ávido por ter um momento de vibrar com o título. Como é que, o senhor chegando aqui, como é que você pode passar para o torcedor o sentimento do treinador em sonhar com a conquista desse estadual, sabendo que nós temos dois rivais que estão degraus acima do ferroviário financeiramente? É, sem dúvida. São dois grandes adversários. Acho que temos que ter todo o respeito por eles, por tudo que eles vêm construindo nesses últimos anos. Agora, a gente não pode esquecer quem é o ferroviário. E quando chega nesse nível de jogo entre grandes equipes que tem todos a sua história, eu acredito que dentro de campo são um contra onze e, óbvio, respeitando muito todos os nossos adversários, independentemente do poder de expressão desse adversário, a gente tem que fazer o nosso melhor para a gente ter as nossas conquistas. Então, o que o torcedor pode esperar é muito trabalho e a muita convicção de que a gente pode ter condições de ter grandes conquistas aqui, como o clube demonstrou nesse ano. Então, é mais um motivo da minha vida você vir para um clube que tem uma torcida maravilhosa. Eu pude acompanhar a final pela televisão e ouvir o show e a festa que eles fizeram. Então, quando você chega nesses momentos, se Deus quiser, nós vamos ter essas oportunidades aqui no ferroviário e a gente possa contar com o nosso torcedor nesses momentos, a gente se torna ainda maior nessas partidas. Então, é isso que a gente almeja, é esse trabalho muito forte para a gente iniciar muito bem a pré-copa do Nordeste com a entrada realmente nela. E o estadual, a gente sabe que é uma competição à parte e é dois momentos. Primeiro, a fase classificatória que a gente tem que buscar a melhor situação possível e depois um mata-mata que é uma competição separada, é um momento diferente, é um jogo que tudo pode ser decidido, então a gente tem que estar altamente concentrado e preparado para esses tipos de situações que a gente tem durante a temporada. Pedro Breno da Rádio Jovem Parra pergunta como é que o seu gosto de ver sua equipe jogar e o que dá para você aproveitar para descender em 2023? Eu gostava muito da fome do ferroviário a todo momento de querer fazer gols, era uma equipe que criava muitas situações tem um atleta que sabe fazer gols que dispensa comentários que chama a atenção do Brasil inteiro e isso é muito difícil hoje em dia no Brasil e a gente tem essa oportunidade de ter um atleta como esse. Defensivamente, alguns ajustes que eu tenho como ideia que eu vou procurar trabalhar, mas uma coisa que mais me chamava atenção era independentemente do resultado do momento do jogo sempre buscando chegar ao gol. Então essa fome e essa vontade de querer vencer a gente sempre tem que ter. O Ferroviário disputa pré-copa, Copa, se a gente como foi colocado que veio o Vladimir uma competição que o Ferroviário não ganha desde 1995, tem a Série C e tem a Copa do Brasil. Ou seja, foi colocada essa competição mais importante do que essa? Foi arrancada algo em relação a isso de prioridades nas competições. A única coisa que eu posso te dizer é que toda a nossa energia nesse momento está voltada a entrar na Copa do Nordeste. Então é difícil a gente elencar o grau de importância, mas hoje eu posso te dizer que toda a minha atenção está voltada para a gente realmente entrar na Copa do Nordeste. Pergunta, Ciel é o grande nome do Ferroviário e em março ele vai completar 42 anos. Apesar de não demonstrar, como você pretende utilizá-lo e o que dá para falar sobre esse jogador? Eu acho que o futebol é um jogo coletivo. Se o Ciel tem um destaque hoje é médico de toda a equipe e que deu oportunidades para ele. A gente sabe que o Ciel tendo a oportunidade de fazer gol o percentual de aproveitamento dele é gigantesco. É um atleta que eu confesso que para mim é uma felicidade muito grande. Quero ver, me impressiona muito o que ele faz em jogos, não só o acabamento dele nas jogadas, que ele define muito bem as jogadas, mas o que mais me impressiona além disso é toda a movimentação que ele traz para a sua equipe. Então, muitas vezes se torna fácil os gols que o Ciel faz por causa da movimentação dele, o espaço que ele cria. Então, eu confesso que é uma felicidade muito grande trabalhar com um atleta de nível como o Ciel essa oportunidade que eu vou ter durante essa temporada. O time do Ferroviário ele jogou com o Ciel sempre com atacantes rápidos ao seu lado. Nós já tivemos Pulga, Deizinho, Gabriel Martins, enfim. Enfim. Cadu Barolho. É. Como é que o Matheus imagina esse time jogando ao lado do Ciel, já que ele é a mola mestra, a gente sabe, com jogadores rápidos ou com um meio de campo mais fixo, lançador? Como é que você imagina esse time já nessa primeira competição? Minha ideia no primeiro momento em conversa com todos aqui do clube é manter esses atacantes de lado com força e velocidade. Porém, talvez um ajuste eu, a gente vem procurando um 10 para que atue atrás dele e seja um cara que procure acioná-lo da melhor forma possível para ele finalizar. Então, tenho o interesse de a gente alguns conseguimos até renovar, dois volantes, um 10 na frente desses dois volantes e que fique atrás do nosso atacante, no caso do Cielo, para que acione ele junto com os atacantes que não dependa somente dos atacantes mas sim desse meia por trás dele. Bom, nada mais acrescentar, só agradecer sua audiência, sua paciência aqui conosco. Nós ficamos super felizes com esse papo, realmente mostrou que Matheus tem sangue no olho como diz Aderson Maia. Valeu, rapaziada, saudações corais. Obrigado.